Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell 14 polegadas, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês no vídeo, tá? Ele tem SSD, claro, Core i5, 4GB de memória, Bluetooth, saída HDMI, mini HDMI, eu vou estar mostrando aqui a configuração, tá? Então vamos lá começar o vídeo sem mais delongue, tá? O preço dele também vai estar um absurdo de barato como todos, né? Que não sobra nenhum. Então, se você está precisando de um HD portátil de 750GB, comprando o aparelho mais 2.000 ienes, você leva ele. Caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Então vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Lembrando que ele está com a bateria de 3 células. Então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro. O processador é o Intel Core i5-2520M, segunda geração 2.50, integrado na placa-mãe. 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo. Imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você tem dúvida, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell. Eu vou estar mostrando a inicialização da máquina com SSD. Quanto tempo demora para vocês saberem o quanto um SSD é rápido para colocar em uma máquina. Garanto que vocês vão ter até alergia de HD de disco depois de ver esse vídeo. Então vamos lá. Eu vou ligar a máquina. Começou a carregar o Windows, eu dou o Starts. Acabou de carregar e eu pauso para vocês verem. Então vamos lá, preparando, procurando o Windows e pronto. Começou a inicializar o Windows. E agora vamos esperar. Tá quase, tá quase. Pronto, tá aqui ó. Já inicializou, posso clicar em qualquer coisa, já abre. Então aqui é uma máquina com SSD. Quanto tempo demorou para inicializar? Tá aqui ó. Bem, não precisa falar mais nada, né? Se você quer sofrer, compra uma máquina com HD. Até que mô, né? Aqui todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados. Do patrocco imediato, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwires da máquina. Bem, agora vamos dar uma olhadinha aqui na bateria. Bateria funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. Deixa eu só arrumar o foco. E agora vamos testar a internet. Deixa eu só arrumar o foco. Olha só a velocidade. Vamos lá pegar um vídeo. Vamos lá pegar um vídeo. Bem rápido mesmo. Tudo isso graças ao SSD. E agora eu vou estar mostrando o visual da máquina para vocês. Aqui a parte interna dele não tem nenhum detalhe para mim poder estar mostrando. Esse modelo, ele tem o mouse IP, tem o mouse aqui ó, também ó. Com os botões, tá? E aqui embaixo também. Tudo funcionando normal, tá? Se tiver algum detalhe, tá? Nada que afeta o desempenho. Atrás aqui ó, já vi esses adesivos. Meio feio, mas eu vou tirar, vai ficar marca. Até tentei tirar, mas vai ficar marca. Então, vai assim mesmo, tá? Tudo funcionando normal. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada SATA, USB 2.0, a chave do Wi-Fi. Gravador de DVD, tá? Leitor mini PCMC, leitor de cartão de memória. Aqui o HD, tá? Aqui dentro. E aqui fone de ouvido e saída VGA. Aqui atrás a gente tem a entrada da fonte. Entrada aqui, cabo de rede. E aqui é mini HDMI, tá? Então, tá aqui, precisa do adaptador no Daiso, vende no Hiakuen. Tá? Olha o Windows instalando ali. Tá? Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.